Música Saudações Netpebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube E hoje estamos aqui para falar então do aniversário de Fortnite que acontece no dia 24 de Julho Aliás, os eventos começam no dia 24 de Julho, mas a data oficial é no dia 25 de Julho Portanto, nas redes sociais, Epic Game finalmente divulgou o que é que vai acontecer Ou o que é que poderá vir a acontecer durante essa semana E as primeiras coisas já estão à vista Portanto, temos desafios semanais, diários para ganhar cenas com uma mochila, um spray, um emotion Relativamente ao aniversário E basicamente é dançar e jogar partidas para ganhar XP, etc Vocês estão a ver aí na imagem Depois, no Save the World, salvar o mundo Vamos ganhar a heroína rameiras E artilharia de aniversário Portanto, vamos ganhar também vales para gastar em lamas de aniversário Que podem conter heróis e armas de todos os eventos até agora E isso basicamente é muito difícil Porque podemos ganhar cenas do Halloween, do Dias dos Namorados, etc Para uma história só E por isso, pessoal, vocês têm que jogar Fortnite a partir do dia 24 de Julho Isto vai, basicamente, vai ser uma semana Isto vai ser até os inícios de Agosto E certamente irá acontecer um evento ao vivo Que será, certamente, um momento único para quem estiver no jogo Que eu acho que serão fogos de artifício no mapa E isso deve ser muito giro ver, etc Aquelas construções Portanto, vai juntar novamente o pessoal para um evento único no jogo Que quem estiver a jogar vê Quem não estiver só depois no replay Ou depois em vídeos no YouTube Ou no Twitch, etc Depois de alguém os meter Pessoal, este é então as primeiras informações do aniversário Há mais informações a chegar Vocês estejam atentos ao canal Estão a sair alguns vídeos de Fortnite Desde informações, leaks, save the world Como também do beta royal E basicamente é isso Portanto, temos aqui já esta imagem Que é a imagem do aniversário E para isso vamos ver o que é que a Epic Games vai ainda trazer mais Para celebrar este grande jogo Que já factura um milhão Um milhão, não Um bilhão de dólares Só em compras in-game Portanto, parabéns a Epic Games Fizeram então de Fortnite um jogo de referência para já E está a ter bastante sucesso em todas as plataformas Falta sair no Android E vamos ver se não sai agora nos próximos dias NetWeb is off Arrasa! E aí E aí E aí E aí E aí